Olha essa fodeza desse povo. Na minha época, a gente não podia nem beijar quando a gente namorava. Willow, desculpa perguntar, mas quantos filhos você tem? Ah, eu tenho trezentos e noventa e poucos. Não podia beijar, mas podia dar o cu. Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, o Tati ficou bêbado de novo. É que hoje vai ter feijinho aqui no meu barco. Tati, tu pegou um ná-la? Hum, sim, por quê? Ah, é que eu ia perguntar o que você ia dar de presente pra ele. Pera, o quê? É um amigo secreto que tu vai dar de presente pra ele. Pera, tu tava falando do amigo secreto? Ah, sim, pera, tu pegou um ná-la. Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui com o Charlie, tentando arranjar um namorado ou namorada pra ela, mas só tem nóia aqui. Todd, tu vai querer comer alguma coisa? Tu tá no cardápio? Por que eu fui namorar com você?